Olá pessoas que habitam os confins da internet, aqui quem fala é o Tulkas, e se eu conseguir terminar de editar esse vídeo a tempo, sejam bem-vindos ao meu último vídeo de 2021. Pois é, e semana que vem todos nós vamos estar dando boas-vindas a 2022. Mas independente disso, esse ano que já passou foi o meu melhor ano como produtor de conteúdo nessa plataforma, e é basicamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra poder compartilhar com vocês as principais conquistas do canal em 2021 e alguns planos que eu tenho pra ele em 2022. A ideia desse vídeo aqui era fazer ele numa pegada de vlog, sabe, com aquelas musiquinhas de fundo, câmera em um monte de lugar e por aí vai. Só que tem um problema. É, eu praticamente não vou em lugar nenhum. Eu passo a esmagadora parte do meu tempo editando e produzindo conteúdo que vocês assistem aqui nesse espaço que vocês estão vendo. E se você for uma pessoa perspicaz, que eu sei que é, já vai ter notado que uma das maiores conquistas do canal em 2021 tá aqui atrás de mim. Me permitam demonstrar. É, senhoras e senhores, é com muita satisfação que eu apresento uma das principais conquistas do canal nesse ano. Em parceria com a Sleekdesk, eu pude finalmente dar um upgrade fundamental no meu setup. Mas não se enganem, porque não se trata de um simples upgrade estético. O que vocês estão vendo aqui é uma mesa com regulagem de altura automatizada, o que significa que ela permite que eu mude de posição durante o meu expediente de produção dos vídeos do canal. Que às vezes, chegam a mais de 13 horas por dia. É sério, essa é a média. Eu sei que eu já comentei isso com vocês em lives da Twitch e também lá no Twitter, mas eu acho que aqui no canal, eu nunca tinha mencionado isso. Eu tenho muita dor nas costas, e em outras palavras, eu tô véio pra cara. Antes de eu entrar de cabeça na vida adulta, com trabalho e produção de conteúdo pro YouTube, eu costumava ser uma pessoa com uma rotina bem ativa. Eu sempre joguei futebol e fazia exercícios durante a minha semana. Mas na medida que os anos foram passando, eu fui preenchendo esse tempo com vários projetos que envolvem ficar na frente do PC. Em outras palavras, eu fui me tornando sedentário. E passando todo esse tempo na frente do PC, em 2021, a minha coluna resolveu cobrar essa conta. A minha dor nas costas por tempo de inatividade passou de uma parada que, ok, essa coisa existe e tá ali me incomodando, pra, pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Foi aí então que eu procurei a Sleek Desk pra viabilizar essa parceria. E meus amigos, essa mesa não só deu um upgrade estético lindo no setup, como também tem me proporcionado um upgrade na saúde da minha coluna. Ela tem um painel eletrônico com um timer que dispara um alarme pra me lembrar quanto tempo que eu tô parado na mesma posição. E apertando um só botão, eu já consigo trabalhar em pé, porque ela permite o usuário salvar suas alturas de preferência na memória. A Sleek Desk me enviou também um kit de rodinhas, que deixam eu movimentar a mesa com extrema facilidade. Uma calha extra pra organização que funciona maravilhosamente bem pra esconder os milhares de cabos que eu tenho conectados aqui no PC. E é sério, olha só a quantidade de fio que tem aqui, mas com as calhas, tudo clean. Ela também mandou esse suporte com pistão maravilhoso pro meu segundo monitor, e esse tapetinho antifadiga super confortável pra eu utilizar quando eu estiver trabalhando em pé. Enfim, pra finalizar essa parte do upgrade no setup, eu quero agradecer a Sleek Desk por me dar a chance de fazer essa parceria. Trabalhar com uma mesa de altura ajustável tem sido uma experiência incrível e que vem tendo um impacto muito positivo na minha rotina. Muito obrigado Sleek Desk, tamo junto, e se vocês que estão assistindo quiserem conhecer os produtos da empresa, o site deles tá disponível aqui na descrição. E se você quiser adquirir algum produto deles, com o cupom NERDCRONICO, você ganha 130 reais de desconto em todo o site. Então, aproveita lá. E bom, eu queria falar das metas de 2022 ali do meio pro final do vídeo, mas como a Sleek Desk tá relacionada 100% com a minha saúde, eu vou falar essa informação aqui agora. Um dos meus principais objetivos pessoais pro ano que vem, e que eu já tô trabalhando nele há mais ou menos 2 meses, é resolver a minha dor nas costas, tendo uma rotina mais saudável. Em outras palavras, eu quero ficar monstro. Então, recentemente eu fiz algumas sessões de Kiro pra conseguir sair dessa inércia do estado de dor e agonia absoluta nas costas, e em paralelo, eu comecei a treinar quase todos os dias. Por enquanto em casa, com alguns equipamentos que eu tenho por aqui, pra me acostumar e me condicionar, porque no ano que vem, eu vou mexer na minha alimentação, arrumar os meus horários e entrar na academia. Inclusive, eu já tô até assistindo Jojo Biserra Adventure. Esse anime é ótimo pra esperar você ficar fortão. O foda é que o anime te deixa com vontade de chupar um pi... Enfim, se vocês quiserem acompanhar essa evolução porque é mais um background no canal, porque tem a ver com a minha vida pessoal, me sigam lá no Instagram. Eu vou compartilhar tudo por lá no que vem. E é pra isso que serve o Instagram. Está o que é a vida dos outros. 2021 pra mim foi um ano totalmente inesperado. Eu comecei ele com 4 mil inscritos, e eu me lembro de ter mencionado em algum lugar, que eu não me lembro agora, que a minha meta era fechar esse ano com 8 mil. E a gente conseguiu passar essa meta pra caramba. No momento que eu tô gravando isso aqui, o canal tá com 23.121 inscritos. E com certeza, ele já vai tá com mais quando esse vídeo for pro ar. E assim, ter essa certeza de que pessoas novas vão continuar chegando no canal é algo muito louco pra mim, porque desde 2018 eu tô tentando fazer essa parada aqui e eu nunca tinha conseguido números, entre aspas, expressivos como eu tive em 2021. Porque começar no YouTube na época que eu comecei e fazendo o tipo de conteúdo que eu faço, é 100% subir no ônibus lotado e querer sentar na janelinha. Eu admito que eu já tava incrédulo que a parada ia acontecer em algum momento, mas 2021 fez eu me sentir como o Ronaldinho Gaúcho. O potencial do Digo lá em fevereiro já me fez chegar pertinho da meta que eu tinha estipulado pro ano todo. Aí eu fiz o vídeo Cyberpunk 2077 que teve um bom desempenho e apareceu no feed de ninguém mais, ninguém menos que fuji, o Gummer, que me chamou pra iniciativa Pompano. Um canal com uma proposta incrível, que não só ampliou o público que eu posso me comunicar, como também a galera de lá me abraçou e tem valorizado várias ideias malucas que eu apresento pra abordar. O potencial do Digo em fevereiro e depois do convite do Pompano em abril pra eu ingressar no time, me fizeram depois de 3 anos realmente começar a pensar, cara, as pessoas tão vendo que eu existo, então talvez eu consiga trabalhar com isso. Porque antes dessas coisas acontecerem nesse ano, eu tenho que admitir pra vocês que eu tava mais perto de repensar o que fazer da vida do que achar que o canal ia dar certo em algum momento. Novamente, muito obrigado ao Digo, e com a turma do Pompano eu já tenho um pouco mais de intimidade, então vamos fu... Brincadeira, gente. Amo vocês. Um outro agradecimento especial tem que ir pro Mateus505, que conheceu o meu canal em 2020, mas em 2021 finalmente fez uma participação aqui no vídeo que sem dúvida foi a produção mais maluca que eu fiz esse ano, o Manual de Sobrevivência do Gamer Brasileiro. Esse vídeo foi pensado pra fazer uma graça com a situação difícil que é adquirir games morando no Brasil, mas eu realmente tentei dar dicas reais nele, de como ajudar quem assistir a aumentar ou até mesmo começar a sua coleção, e o resultado dele foi além de qualquer coisa que eu podia imaginar. Eu recebo relato dos meus amigos no Zap dizendo que eles estão realmente conseguindo comprar jogos baratinhos, principalmente de Playstation 3. E isso já compensou o fato de eu quase ter virado o Peter Parker fazendo esse vídeo. O Manual de Sobrevivência do Gamer Brasileiro também foi responsável por um dos maiores autos que o canal já teve desde a sua criação. Isso porque o Luba, outro cara que eu agradeço pela sua importância no ano de 2021, reagiu ao meu vídeo e comentou ele por uma hora durante uma live da Twitch. Muito obrigado, Luba. Eu já te agradeci, mas eu tô agradecendo de novo por você ter trazido uma parte do seu público aqui pro canal. Se você quiser reagir a mais vídeos do canal, fica à vontade. E, aliás, se você que tá assistindo isso faz conteúdo de react, você pode ficar à vontade pra reagir a qualquer vídeo do canal. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse tipo de conteúdo, mas, particularmente, eu não me importo um pouco, fiquem à vontade. Inclusive, eu até gosto de ver a reação das pessoas pras paradas que eu faço. É bem legal. O vídeo sobre GTA Trilogy também foi um dos pontos altos no quesito de vídeos que trouxeram pessoas novas pro canal. Segundo o Analytics do YouTube, só ele trouxe 2.500 novas pessoas pro canal. E uma coisa engraçada desse vídeo é que, como vocês sabem, eu lancei ele totalmente na cagada um dia antes da Rockstar lançar o trailer oficial do jogo. E quando ela lançou esse trailer, o meu vídeo foi recomendado e bombou. Só que muitas pessoas começaram a comentar no vídeo coisas do tipo Você errou tudo, GTA Trilogy está incrível. Quando eu vi esse trailer, eu admito que eu também achei que eu estava errado, porque o trailer enganou legal. Parecia que estava tudo bem bacana, mas aí a Rockstar lançou o jogo. Depois de todo o meme que esse jogo virou, porque de alguma maneira a Rockstar conseguiu deixar bugado games que funcionavam perfeitamente há pelo menos 20 anos, eu comecei a receber vários comentários no vídeo do tipo Mano, o cara acertou tudo sobre a GTA Trilogy. E isso me fez dar umas gaitadas bem gostosas. É isso mesmo, Vadia. Eu prevejo o futuro. The Elder Scrolls 6 vai revolucionar o gênero de RPG de mundo aberto e vai fazer todo mundo esquecer de Breath of the Wild. Anota, Vadia. Pode me cobrar depois. Agora, pra quem tiver interesse, essa aqui é a minha tier list das produções mais difíceis do canal esse ano. Não são vídeos que eu acho melhores ou piores, mas sim os que mais me desgraçaram pra fazer. No ranking S e A, são os vídeos com a maior quantidade de VFX e produção. E apesar de eu ter ido gravar no meio do mato pra fazer o manual de sobrevivência do gamer brasileiro, o vídeo da Square Enix provavelmente foi o vídeo que mais tomou meu tempo esse ano. Fazer aquela sequência imitando Missão Impossível deu muito trabalho e me quebrou completamente. Tudo isso pra hoje eu olhar pra esse vídeo e pensar... Meu Deus, que cringe. Mas o fato é que recentemente eu achei um formato bacana que tem um pouco de VFX, mas ao mesmo tempo é mais simples pra eu manter a frequência do canal. São os vídeos que eu fico opinando de roupão sobre aleatoriedades na frente do Chroma Key. Esses vídeos não são o carro-chefe do canal, mas eles me ajudam muito a manter a frequência, algo que, gostando ou não, é super importante nessa plataforma. Então falando sobre esses formatos de vídeo que eu tô trabalhando em 2022, a minha meta é a seguinte. Eu vou tentar fazer pelo menos uma vez por mês um desses vídeos mais elaborados e produzidos. Eu contei e nesse ano ao todo foram nove. Se ano que vem eu conseguir terminar com 12, eu vou estar bem satisfeito. Pra fazer isso, eu vou tentar intercalar esses vídeos de eu falando a respeito de aleatoriedades no Chroma com os vídeos bem produzidos. Mas pra fazer isso, eu vou precisar da ajuda de mais editores. Alguém pra poder finalizar e fazer essa parte menos complicada dos vídeos, a meiota do conteúdo ali, enquanto eu foco no VFX e nas maluquices. Esse ano eu fiz isso e funcionou legal, inclusive no vídeo mais assistido do canal. Mas o Tony, que é um excelente editor e me ajudou nesse vídeo aqui, assumiu uma oportunidade de trabalho que toma praticamente todo o tempo que ele tem e daí eu não consigo mais trabalhar com ele. Inclusive, Tony, se demitirem você aí, tamo junto, hein? Não, brincadeira. Não demitam o Tony. Então, se você é editor ou conhece algum editor que já tem alguma experiência e gostaria de trabalhar comigo em quatro mãos, vai lá na aba sobre do canal, vê o meu e-mail de contato e me envia o seu portfólio e, se possível, com os valores que você costuma trabalhar. Pra finalizar, eu vou responder algumas perguntinhas sobre o meu conteúdo que eu pedi pra vocês fazerem pra mim lá no meu Twitter. Muita gente perguntou muita coisa. Então, se por acaso eu não responder você nesse vídeo aqui, não fica triste que eu vou te responder lá no Twitter. Beleza? É, até o momento que eu comecei a gravar, foram 50 perguntas. Não vai dar pra responder todo mundo, mas eu vou responder as principais aqui na ordem que foram feitas, ok? O Abiscoitado perguntou, o canal vai acabar? Sim, se eu morrer. Eu não vi ninguém conseguir continuar ainda morto. E se eu morrer, realmente, eu não vou mais fazer isso aqui. Segundo a sua opinião, qual foi o melhor jogo de 2021? Perguntou o Geron Aleatório. Geron, esse foi o ano que eu menos joguei lançamentos, cara. Eu tive muita coisa pra fazer, joguei coisas do meu backlog. Eu acho, inclusive, que eu joguei mais PlayStation 3 do que PlayStation 4. E só agora, em dezembro, depois que o It Takes Two ganhou o GOT, que eu e minha esposa compramos o jogo e estamos jogando e nos divertindo. Inclusive, eu tô jogando mais com ela do que sozinho. Inclusive, o Vinícius perguntou qual jogo você e a Senhora Tukas mais gostaram de jogar juntos. Eu e a Moca, que é como eu chamo a minha digníssima esposa, gostamos muito de jogar Trim. A gente também jogou Overcooked e o It Takes Two também tá sendo uma experiência bem legal. Mas a gente não joga muitas coisas juntos. Ela não é tanto dos games quanto eu sou. Ainda bem pra sanidade mental dela. Teteuxim perguntou, você só trabalha ou faz vídeos pro YouTube? Vai ser bem, Teteuxim. Tamo junto. O Sprite perguntou, quando você faz um vídeo, qual é a parte mais fácil e qual a parte mais difícil? Seguinte, eu fiz um vídeo aqui no canal que ele foi patrocinado pelo Filmora 10, mas eu realmente respondi ali várias das dúvidas que vocês estão me perguntando aqui. Inclusive, eu respondo essa pergunta lá. Então, mesmo sendo um vídeo patrocinado, eu convido você e outras pessoas que ainda não viram esse vídeo a assistir ele, caso vocês queiram saber mais a respeito do meu processo de criação de vídeos, das coisas que eu gosto, que eu não gosto. Tem muita coisa lá. O Joey perguntou, você já pensou em fazer o seu próprio jogo no seu estilo? Então, Joey, com certeza, porque muita gente não sabe, mas eu sou formado em jogos digitais. Apesar de eu não ter desenvolvido e trabalhado profissionalmente com isso, eu tenho o sonho sim de, em algum momento da minha carreira, se as coisas derem certo, voltar pra isso e trabalhar com direção de arte ou alguma coisa que não envolva a parte técnica de programação porque eu sou muito burro e não sei programar. Então, podendo pagar uma equipe pra poder desenvolver alguma coisa que eu gostaria de jogar, alguma ideia que eu tenho, talvez, a ver com o canal ou não, sim, eu penso muito a respeito disso. Lá no futuro, quem sabe? O Erdnachela Tatu perguntou se teve algum jogo que eu joguei esse ano que tava no Muro da Vergonha de Jogos Não Jogados. Gente, essa pergunta é importante porque, assim, ó, o Muro da Vergonha de Jogos Não Jogados é um vídeo old. Ele foi feito esse ano, só que a quantidade de comentários que eu recebo nele e também no vídeo que eu fiz falando como eu sou ruim em jogos Souls-like, tá totalmente datado porque eu aprendi a jogar jogos Souls-like. Eu sou um Souls-liker agora. Eu vou comprar o Elden Ring no lançamento e eu já zerei o Bloodborne, o Dark Souls 1 e eu tô indo pro Dark Souls 3. Eu tô rejogando o Bloodborne, inclusive, tô fazendo um New Game Plus nele. Então, agora eu sei jogar jogos Souls-like. Pra quem não sabe, esse vídeo do Muro da Vergonha de Jogos Não Jogados era pra ter uma parte 2 dele em que eu falo sobre Bloodborne e é por isso que no final do vídeo eu acordo lá no Hunter's Dream. Só que aconteceu a pandemia e os meus planos eram ir pra um lugar num cemitério muito foda que tem lápides e mausoléus muito parecidos com o Hunter's Dream lá numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Só que eu realmente não tive como viajar e eu vou ver se esse ano que vem eu consigo fazer a parte 2 desse vídeo. O Nu me perguntou de onde que surgiu a ideia de fazer o canal com aquele tipo de narrativa? Foi ideia própria ou você se inspirou em alguém? E como você se sente vendo isso ser reconhecido? Eu falei isso também no meu vídeo de produção. Você não cria nada. As coisas que você faz são influências que você tem de outras pessoas e coisas que você assiste e daí você mistura tudo e daí você vomita uma coisa que você gosta a partir dessas coisas. E comigo não foi diferente. Eu assisto há muito tempo o Angry Video Game Nerd mais recentemente o Scott The Woss também o Kadícarus e eu gosto muito do tipo de narrativa que essa galera coloca nos vídeos deles. Eu tento de alguma forma inspirar nessa galera e apresentar um conteúdo pra vocês mais, como é que eu posso dizer? A Brasileirado. Até então eu tô muito feliz de estar começando a ter mais pessoas vendo a parada do jeito que eu faço. Tô bem feliz. O Nezu perguntou qual é o jogo que eu estou mais ansioso pra jogar ano que vem. Boas festas e feliz ano novo. Boas festas e feliz ano novo pra você também, Nezu. Eu tô bem hypado pro Elden Ring que é um jogo que eu vou comprar no lançamento mas eu também tô bem empilhado com Starfield. Eu acho que eu tô entre esses dois jogos pro que eu mais quero jogar ano que vem. O Brasileirado perguntou qual é o console que eu mais gostei de ter e qual o jogo que você mais jogou nele. Super Nintendo Donkey Kong Country 2. A Ladra de Batatas perguntou você teria algum vídeo antigo que adorou fazer e gostou do resultado porém gostaria de refazê-lo tanto por conta de como é o conteúdo agora ou por conta do que poderia trazer novas informações. Isso aconteceu com os 15 minutos de porrada da Nintendo. Eu fiz um vídeo lá no começo do canal em que eu fazia algumas críticas da Nintendo que eu tava já meio indignado com ela. Aí eu fiz os 15 minutos de porrada da Nintendo mas já tem muita informação que eu gostaria de trazer ali de novo nesse formato e ano que vem me cobrem eu quero fazer mais 15 minutos de porrada com outras empresas. Enfim eu meio que já fiz isso respondendo a sua pergunta. Gato Mágico as historinhas que você faz nos vídeos são muito boas e divertidas então eu queria saber se tem alguma chance de você fazer algo em que os vídeos se conectam numa história gigante tipo uma mega saga vinete da Colônia Contra Ataca mas algo seu que você criou. Então Gato Mágico ao mesmo tempo que eu gosto dessa ideia e eu tento fazer um pouco disso em certos vídeos do canal que tem continuidade não é tão fácil construir uma lore e por isso vocês tem que valorizar o Virso porque fazer o que ele faz por tanto tempo e contar uma história que vai se encaixando e se estende até hoje não é fácil. Eu tô curtindo muito recentemente os vídeos do Cadícarus e do Scott Eoss e eles são criadores que não tem vídeos que se encaixam por tanto tempo porque quando você tem uma narrativa bem construída é meio difícil de você conseguir encaixar tudo tipo ah eu estou falando desse jogo porque aconteceu tal e tal fato e tal fato inclusive eu brinquei com isso no especial de Natal que vocês já devem ter assistido o começo do vídeo é justamente eu me questionando isso, saca? Eu quero fazer mas eu também não quero ficar com o cabelo branco por causa disso eu gostaria de que fluísse naturalmente quem sabe? E o J perguntou gostaria de saber o que mudou positivo e negativamente na transição do hobby virar trabalho pra videogames tem uma outra pergunta aqui também que é mais ou menos parecida com essa eu ainda trabalho com mídia e talvez 2021 com o jeito que sejam as coisas eu consiga fazer uma transição mas eu ainda não sei se vai acontecer dependendo de vocês continuar me apoiando curtindo o canal e mandando pros seus amigos daí eu posso realmente fazer uma transição 100% do meu tempo pro canal e daí quem sai ganhando é vocês na verdade eu também saio ganhando bastante gostaria muito que isso acontecesse gente eu acho que é isso como eu falei tem 50 perguntas aqui eu não queria que esse vídeo fosse gigante como eu falei as pessoas que eu não respondi aqui no vídeo fiquem tranquilos porque eu vou aqui no post e respondo vocês pessoalmente beleza? bom gente 2021 foi um ano e tanto e eu tenho que admitir pra vocês que eu não esperava de maneira alguma atingir os números que eu atingi e ainda assim eu sei que esses números são irrisórios pros padrões do youtube mas pra mim eles representam um mundo porque eu tava há muito tempo sem ter nenhum tipo de curva de progresso no meu conteúdo por isso eu sou grato a todos vocês que escrevem esses comentários maravilhosos a respeito das coisas que eu faço aqui é sério vocês acreditam muito mais em mim do que eu mesmo acredito às vezes muito obrigado obrigado também aos meus apoiadores do picpay vocês são os patrões dessa parada aqui e me ajudam demais a custear uma parte do tempo que eu coloco no canal o voto de confiança que vocês me dão todo mês me ajuda a continuar acreditando na parada espero de verdade que os vídeos que eu publico estejam fazendo valer o seu investimento e pra finalizar como eu sou um gentleman amor te amo obrigado por me aguentar bujento e estressado o ano todo produzindo as paradas no canal tamo junto era pra eu mandar uma mensagem bonita pra minha esposa e eu meti um tamo junto mas é isso aí tamo mesmo aqui quem fala é o Tukas e que 2022 seja um ano de realizações pra todos nós tchau Tukas Tukas Tukas